Ah, ah, ah Aquecimento, aquecimento Tá de volta, tá de volta É com ele, é com ele DJ Salvinho, DJ Salvinho Ah, DJ Pilantra Manda pra elas, mano Eita, 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 caralho Eita, 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 caralho Eita, 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 caralho Eita, 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 eita Eita, 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 caralho Eita, 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 caralho Eita, 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 caralho Eita, 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 caralho Filha da puta não para com isso, representa na hora dos trabalhos Transa, 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 transa pra caralho Eu nunca vi ninguém mamar, também é assim Aqui na vinha do chupi, chupi gostazinho Aqui na viada eu chefei, chefei e gostei Aqui na viada eu chefei, chefei e gostei Coisa, 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 Eita, 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 caralho Eita, 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 caralho Ai que novinha do chupi chupi gostezinho Ai que novinha do chupi chupi gostezinho Ai que novinha do chupi chupi gostezinho Pues a cosa, Pues a cosa, Pues a cosa, Por cargo Caralho Classicamente . Putar isso crachado, né? Cada um foi! Pra mim você é o mais pica danado! Obrigado!